E aí galera sensacional, eu estou aqui para tirar mais uma dúvida aí da galera que segue a gente no Português Sensacional. Hoje eu tenho uma dúvida de Marcela e Marcela perguntou o seguinte, Rodrigo, o que faz zerar a redação? Marcela, eu queria muito falar um pouco sobre o principal aspecto que faz zerar a redação no Enem, que é a fuga ao tema. Mas no Enem deste ano, Marcela, nós tivemos algo ainda mais impactante, é que várias pessoas simplesmente não escreveram a redação no Enem, talvez por conta do tema, que acharam muito difícil. Então, cuidado, o principal aspecto é fuga ao tema. Mas fazer brincadeiras, contar piadas, também vai fazer você zerar a redação. Escrever menos de sete linhas também faz você zerar a redação. Então, muito cuidado com esses aspectos. Não se esqueça de que 2020 é o seu ano. E eu queria lhe dizer que estão abertas as inscrições para o curso de redação no www.portuguesesensacional.com. Aproveite a oportunidade, não perca a sua chance de ser um aluno nota mil na redação do Enem.